Vivendo dessa noite, é besteira no adiantado E passou, eu sempre deixo de agir Eu brilho um sonho e meu amor, eu não entendo Eu chego nessa noite, você está arrancando E me enganando, e de falar por falar Você está me crescendo, você é parado Parece até que o destino, você é pouco assim Só para me perguntar O que faz a vida que faz, você faz um lado A pena que eu deixe de ir lá Nós o que faz a vida, é uma coisa que vai Estar no chão, mas o que faz a vida Você está me preparando, e de falar Eu estou vivendo dessa noite, é besteira no adiantado Eu estou vivendo dessa noite, é besteira no adiantado Tchau, tchau. 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 Tchau.